Junta, junta, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético, Grêmio, Interna... Eu tô falando de todos os times, pra todos os times terem raiva de mim mesmo, pros caras me arrebentarem no Twitter. Vocês, nenhum clube do mundo é maior que o Santos. Nenhum! E aí, torcedor Santástico, o que vocês acharam do que o craque Neto falou aí. Ele não falou nenhuma bobagem, ele falou a verdade. Ele citou vários times do mundo e colocou que o Santos é um dos maiores do mundo. E não é só o Neto que falou, não. Vários outros craques do passado ou do presente já falaram isso. E realmente, o Santos é um dos maiores times do mundo. Estamos mal esse ano? Sim, estamos. Qual time que nunca esteve mal em algum dos brasileirões, em algum dos paulistões, ou carioca, ou seja que campeonato que for estadual? Sempre tem um time que vai mal. Um time grande. E agora é a vez do Santos de estar mal. E ele tá mal por vários motivos. Má administração. E é isso. E o Santos, meu, é um dos times que mais revela jogadores do mundo. Os melhores jogadores brasileiros aí, ó. Uma grande maioria foi revelado pelo Peixe. Então, por que que eu sou o Santos? Por tudo isso e algo mais. E outra coisa. O Santos agora, com duas vitórias seguidas aí com o Interino aí, Marcelo Fernandes, ele vai dar a volta por cima e não vai cair. Porque time grande não cai. E pode ter certeza. O Santos não vai cair. E eu acredito muito nisso. Porque o time é grande. Time grande não cai. E é um dos maiores do mundo. É uma das histórias mais lindas que existe. Eu me emociono muito quando eu tô assistindo o jogo do Santos. Pela garra. Pela determinação que o Santos tá tendo. Pelo apoio da torcida que tá tendo aí. A equipe do Santos. Ao Santos em si. Todos nós, santistas, estamos confiantes e acreditando que o Santos vai reverter. E vai virar essa situação. Porque o Santos é o time da virada. E então, o craque Neto foi muito feliz aí no que ele falou. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal. Dê seu like. Ativem as notificações. Assim, o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. E vem mais vídeos, assim como esse por aí. Como eu prometi, eu tenho vários vídeos aí pra postar. A respeito do meu aniversário do dia 30. Que eu fui visitar a sala de troféus do Santos. Esse memorial, meu. A brincadeira do Santos. É coisa linda demais. A gente, quando entra ali na Vila Belmiro, a gente se emociona. E tem um vídeo meu aí que eu tava no banco de reservas ali. Pisei. Não pisei na grama que eu não podia pisar. Mas eu coloquei minha mão na grama da Vila Belmiro. É a grama mais famosa do mundo, meu. Da vila mais famosa do mundo. E é isso.